E aí? E aí? Game, segundo dia. Onde é que a gente tá? Peça do O. Mundial da OIS. Onde? Na Peça do O, Rio de Janeiro. Mundial. Posso falar, pá? Pode? Com certeza. E aí, bom dia? Bom dia, tudo bem? Solta a voz, solta o verbo. E aí sai na Globo? Não, na Globo não. Vai sair no YouTube, no nosso canal. Headskate, música, arte. Também tem trabalho social. Muita gente vê. Pode falar. Bom dia, Rio de Janeiro. Tudo bem? Alô, Piauí, senão da fronteira. Meus amigos todos aí, minhas filhas. Tudo bom? Tchau, vivo com Deus. Tá muito tempo longe de casa? Hã? Tá muito tempo longe de casa? Hã? Doze anos. Doze anos? Que não vê filha, família? Não, todos os anos sempre eu vou lá. Ah, mas já tá com saudade, né? Saudade. É isso aí. Valeu. Vamos correria aí. Tá na luta aí? Tá na luta. Tá na luta, né? Qualquer coisa pode aparecer aqui. Valeu. Então, agora sim, caralho. Estamos aqui no OISTU Open. Vamos fazer a cobertura. Considerado o maior campeonato aí da América Latina. E olha quem já tá de frontside. Então, né? O Cochi agora... Acabei de contratar ele pro... Tô no Sobri Skate. A B Máfia! A B Máfia! A B Máfia! A B Máfia! E aí? O Porto Alegre tá em casa, mas... E aí? E aí? Cara, esse moleque aqui, ó. Passa o dia inteiro. E aí? 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 É isso, caralho. Chegamos. Vamos passar o dia aí mostrando o que que vai rolar. Muita coisa. Oficina. Que que tem, Cochi? Fala. Ah, tem meninas andando de skate na semifinal. Tem meninos andando de skate também. Oficinas de arte, vídeo e skate lá do outro lado. Show do Marcelo D2 hoje, hein? Samba drive. E amanhã tem game. Eu acho que eu vou chamar o Pat Dunfer pra bater um game aqui pro meu mano. Cê vai ter que pô. É isso, tem gente de todo o Brasil. Skatista que veio competindo de todo mundo. Skate, arte, música e game. Game! Tchau! 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 Boa dia, tudo bem? Vem, você? E aí, rapaziada? Mais um Underlife. Vira, vira homem, caralho. Porra, vamo tomar pingo, corotinho e tamo na atividade. Bora ali tentar pegar credencial. Cadê o Pipi? Vários amigos. Gente que eu não vejo há muito tempo. Gente que eu conheço há vários anos por causa dos campeonatos e tal. E hoje vai pegar fogo semifinal. Tem feminino também. Tamo colando. Atrasadinho! E aí, tesouro! Gordinha! Aí, caralho! Faixa preta, faixa preta. Tamo junto. Ó o Gordinho. Ó o Gordinho. Caramba, hein, mano. Que isso? Ele não sabe, ele não sabe. Eu sou novo, Gordinho. Começou agora, é? Começou agora. Começou agora, Gordinho. Começou agora, mas... Quantos anos agora? Puta, agora trinta só. Trinta de skate. Trinta e nove. Desde os nove, trinta, Gordinho. Mas tá tudo certo. Tamo junto. Caspa! O Gordinho só conhece a galera agora da parte da mídia digital pra cá, tá ligado? É, isso aqui é relíquia, rapaz. Faixa preta, pô. Ele é nóis. Agradece. Tamo junto. Pô, Gordinho. Caralho, tu não sabe quem é o Paulinho Barata, mano. Paulinho! Paulinho Barata. Olha só a tomada. Só quem? Olha a tomada. É, rapaziada. Aqui tem maior galera. Tem a galera mais nova, assim, mais ou menos da minha idade, que explodiu aí também, por causa das redes sociais. Hoje em dia é bem mais fácil, né, mano? A galera tem acesso. Neguinho do mundo todo assiste os bagulho em tempo real. Só o Adelife que não, que demora três meses pra sair. Mas tem maior rapaziada com história aí, que, mano, merece todo o reconhecimento. Oi, oi. Tudo bem? Bom dia. E essa galera, fizeram aí, mano, uma alicerce importante pro história do skate brasileiro. e merece todo o reconhecimento. É isso. Falar em gente que faz pelo skate? Falar em gente que faz pelo skate? Dá licença. Oi, bom dia. Sério? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, aí. Esse aqui é bravo, caralho. De nada, vocês que são. É nóis. Fala com Deus. Tá ligado assim, mano? E aí? 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 Ele a deu. Vai ver quem nagyon só oラ得 sozinha? E aí? E aí? E aí? E aí? Queijo, caralho. E aí? E aí? Cê ganhou. Aí, caralho, segundo turno, caralho, Jesus, caralho, Adelango, rei, vem aqui, ó. Espera aí, amei, caralho. Esse aqui é Ica, Adelango, rei, aí, Ronaldo, pataxó, caralho. De coração, a toda... Alto nível, pai. ...de carioca do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro merece isso. Alto nível, alto nível, maluco. ...de caralho, rapaz. Eeeh, ei, papai. Buongiorno. Eeeh. Olha aí, ó, já falei com a família lá, hein. Aí sim, hein. Vai, cabinha, vai, então. Olha aí, Martins, meu irmão, vai ficar fica, caralho. Ai, caralho, sai, cara. Ei, sai, cara. Pausa pra amarrar os tênis. Onde que eu vou agora? É, é, é. Big Brother, reality, caralho. Mirou, aplicou. Como é que nós vamos continuar ali? Vamos voltando pra lá? Os irmãos estão descovidos. Vamos lá na travinha. Ah, caralho. Game. 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 O que eu tô fazendo aqui, mano? Os heróis são de carne e osso, caralho. Isso aqui representa a nossa cidade, milho e milho. Respeito, caralho. Ah, caralho. Passei direto com os amigos. Meu irmão, rala, rala, libera a área, parceiro. Eles aí estamos tomando conta aqui, ó. O negócio aqui não tá brincadeira, não. O negócio tá sério. Estamos trabalhando aí desde 9 horas da manhã, mano. Relíquia, os caras lá pedem licença e falam, rala, rala, rala. É nóis, caralho. Vai começar. Sempre finais. Mas eu corre agora de achar um lugar pra poder fazer o steak. E agora eu não posso mais ficar na pista. Mas é nóis. Eu tenho que pegar. Eu quero morrer. E aí, cara. Muito safado, velho. Tô de tudo. Tô de tudo. Muito safado, moleque. E aí, agora? Olha, meu parceiro. Falou que o meu irmão compro é muito foda, que ele quer aprender comigo. Falei que vou ensinar depois. É só ele que é bravo! É só ele que é bravo! Real, real, baby! O que? Você lembra o negócio de Little Fat? Little Fat, Little Fat, cara! Aqui,ällt-o! Porta-te-as e seus rambatistas, Tem acesso, A созindo Jiménez! Porta-te, seu mano, É como impor, O Zé Máforo da Marca Pica, caralho, não é nossa? O Zé Máforo da Marca Pica, caralho, não é nossa? O Zé Máforo da Marca Pica, caralho, não é nossa? O Zé Máforo da Marca Pica, caralho, não é nossa? É isso aí, prazer, tamo aí de volta. É nóis, tá na área. Sem chuva, skatebord rolando. No rolê com o Garolino, já segue logo aqui, ó. Já segue logo aqui com esse aqui, porra. É a inspiração máxima. Vamos aí, contra mais? Vamos, vamos. Aí galera, o bagulho tá doido. Bateria após bateria. Almoço vindo ao menino. Tá emendando aqui, as tripas já tá como? Comendo. Mas aí, o bagulho tá pesado. É né, vamos se alimentar de manobra mais um pouco agora. Porque tem essa bateria que tá pesada. Faltou síntese. Todas dão, né mano, é muito skate. Monstro do tipo... E aí, boa sorte. E aí. E aí. E aí. E aí. Valeu. 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 E aí. Valeu. Vem. Salve galera. Hoje é gente feminina, hein moleque. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por tentar essa demo. Obrigado por assistir. 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 O sonho dele é aparecer na Ademafia e tal, fechar com a gente. Está com o Silvio, é profissional também? É, aí a gente está dando oportunidade para o Tuca aqui, para mostrar o trabalho e nosso amigo aqui também para mostrar o trabalho dele. É, aí a Ademafia é bombar, né mano? Parar. Obrigado por assistir. Espera aqui Tuca, qualquer errinho eu te chamo. Obrigado. O brasileiro, hoje se tornou um dos paraíso em seis dias... Porra! Já subiu esse cara ali. E aí a Ademafia é dobrado no meu doelho. E aí a Ademafia é dobrado no meu doelho. Nossa, mano! E aí a Ademafia é dobrada no meu doelho. E aí a Ademafia é dobrada no meu doelho. E aí a Ademafia é dobrada no meu doelho. E aí a Ademafia é dobrada no meu doelho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha que parar aqui, né? Tinha que parar aqui. Virou furdunz, virou furdunz. Aê, caralho, furdunz. Valeu, valeu. 777. Fala, danado. E aí, pirante? É nois, caralho. E aí, chegamos. Concentrado, dá licença. E aí, com licença, com licença. Com licença. Com licença. Com licença, com licença. Boa noite. Esquece o trabalho, esquece o trabalho. Deixa eu filmar essa porra aí. Então, galera, meu show hoje, lançamento do meu disco. Tenho aqui o CD, vou jogar Avanço. Muita inspiração, Block 7, Marcelo, que é a banda. Guitarrista, baixista. Deixa eu pegar um barco rio. Me fala aí, cara. Como você está sentindo essa emoção de tocar hoje aqui no SPU? O coração está a mil, né? A gente acordou 7 horas da manhã para estar filmando o skate ali. Você é um artista consagrado, vem filmar o skate? É, porque a gente não pode largar, né? Tirei muitas fotos, muito assédio dos fãs, mas o pé está no chão. Graças a Deus. Graças a Deus, amigo. Quando eu vou ali falar para os caras do Block 7, eu vou levar essa cara. Os caras mesmo. Tomamos o Adelive de assalto, agora é meu, essa porra. É o D2 Life agora. Vai, Block 7. Block 7 está na casa, Adelive, a porra. Fala. É aqui, né? Dá licença, rapaziada, eu estou entrando aqui no camarim de vocês. Com licença. Aqui, ó. Isso aqui é segredo. Primeira vez que eu vou mostrar para vocês. Eu só aperto play, eu não faço ao vivo. Se vocês verem, meu ao vivo não é ao vivo, é tudo play aqui, tá ligado? É a primeira vez que eu estou explanando aqui, tá ligado, galera? Não, não. É isso aí. Está filmado aí pelo Luquinhas, ele mesmo. Essa cantada é o primeiro verso inteiro. Aí depois vai ter uma mudança drástica, eu não lembro. Eu canto dig, 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 o que acontece, vou contar. Agora começa, rapaziada, vai subir na dinâmica, vai subir na dinâmica, parará, a gente vai pro reflão, depois do reflão eu já vou parar. Se não parar, tá muito complicado. Olha, parei, eu parei. O cara hoje falou, falou uma nota que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Vou chegar em casa. Quando eu chegar lá, eu pergunto. Você falou depois do seu chipão? Onde vai? Nota de 500. Faz isso. Começa com isso, começa com isso, por favor. Caralho, aí sim, aí entra tudo. É, 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 é. Isso aí, olha. Capo. É o Capo WC. Selfie, vambora. Agora a missão é achar o gordinho, achar o gordinho, mas o gordinho sumiu. Tem como anunciar o gordinho aí? O gordinho do game? Caralho, mano. Por favor, o gordinho do game, cadê você, meu mano? Rapaziada da Demarca tá aqui, preocupada, se sumiu, apareça aqui no palco, porra. É nóis. Demarca, caralho. E aí, gordinho? Vai cantar a música hoje, gordinho. Chega aí. Como, amor? Tô barrado. Tá barrado? Não, rapaz, vai bem. Vai dar um minuto. E aí? Por favor, por favor. Aí, o puta aí. E aí, seu puto. Pior mesmo, mano. E aí, e aí, e aí, e aí. Inepie, aí, 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 aí. Olha aí, olha aí. E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Flaco, pia, planta, Flaco, sete. Pia, planta, Flaco, sete! Quantos ventos estão na casa, hein? Quantos ventos estão na casa, hein? Canta um balanço aí! Fale! Vamos fazer mais de microfone aqui. 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 Vamos fazer. Vamos fazer mais de microfone. Vamos fazer mais de microfone. Vamos fazer mais de microfone. Vamos fazer mais de microfone aqui. 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 Tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Estamos juntos, caralho! Senhoras e senhores! Peraí, peraí, peraí! Vamos só aqui! Tô aqui, chefão! Aí! Tá com o microfone aqui, né? Tá? Fala lá, rapaziada, botar o meu poder! Bota o meu voto! Ei, WC! Ei, WC! Ei! Ei, WC! Ei, WC, SAMA, RAC, AAM! ASTHO! É aquecer junto né? Caralho. Caralho, tá aí o Davião? A demo é de uma. A demo é de uma. Caro... A demo é de um caixão. laufen com sombras. A demo é de uma Truck. . Só de umaianta aí, meu pai. Vai agora a data! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL